Música Obrigada Música Pegue a ferro, pegue a ferro, sobe Pegue a ferro Sobe 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 Agora vamos lá Marro forte? Tá dando pra ver aí? Agora abre lá o portão Agora abre o portão Vê se ela tá segura primeiro Ela é boadinha Que amor Vê se ela tá segura primeiro Vê se ela tá segura? Vê se ela tá segura? Vê se ela tá segura segundo Vê se ela tá segura segundo Amor, pega o celular e me ajuda a descer. Me dá um pé aí. Lázio, pega um filhotinho. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Dois. Oi, meu amor. Vem aqui, vem. Vem, filha, vem, vem. Vem cá, vem. Vem cá, bebê. Vem. Vai, 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 vai. Vem, meu amor. Ah, que coisa linda. Vai, 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 vai. Gente, olha a situação da casa. Meu querido, vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem. Ó. Vem. Ó. Meu querida. Ah, menino. Vem cá, hein. Aqui ó, graça. Mãe, eu vou precisar roubar aqui. Pega uma guia lá, pega a guia do Chico. Pessoal. Oi. Posso entrar sem pessoal? Não. Tentando aqui com a Graciela, com o cachorro de furogado, olha a situação. Muitas fresas. Vamos ver se tem mais cachorro no quintal. Cuidado, cuidado. Olha o que você está sentindo. Só para configurar. Mãos tratos. Vamos ver comida. Não dá nenhum. Vamos com a pote de reação aqui. Estamos entrando com esse animal. Agora aqui dentro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver mais animais. Vamos ver mais. 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 Vamos ver. Bom, nem me viu. Já sumi na neblina. Tchau. 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 Tchau, negrada. Ninguém me viu. Alguém te viu, Graça? Ninguém me viu. Sumi na neblina. Oito, nove vidas salvas. Beijo.